Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou começar a preparar os ovos de Páscoa aqui para minha família. Todo ano sou eu que faço aqui os ovos de Páscoa. Então, esse ano eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Eu utilizo essa forminha aqui, que ela é um molde que já faz a casquinha logo na primeira camada. E esse molde, ele é assim, ele vem com duas formas e mais uma capinha de silicone. Você coloca o chocolate até a medida que está aqui, ó. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma medidinha. Eu acho que vai dar, ó. Coloca o chocolate até essa marquinha aqui. Depois coloca a forminha de silicone e depois aperta aqui com essa outra parte da forma, tá? Então, é muito fácil de fazer a casquinha do ovo. A gente encontra ovos de Páscoa no mercado muito caro, gente. Então, super compensa você fazer na sua casa. É bem baratinho esse tipo de forma, tá? Acho que eu paguei uns sete, oito reais nessa forminha aqui, tá? Bom, então é muito fácil derreter o chocolate. Ó, o meu já está derretido. Para derreter o chocolate, você vai levar de minuto em minuto no micro-ondas na potência média. Vai lá, coloca um minutinho, depois vai lá, coloca outro minutinho, até que você vê que o chocolate já está derretido, tá? Então, é super fácil também. Derreter o chocolate, é só adicionar na forminha até a medida. Adiciona até aquela marquinha. Eu já gosto de colocar assim, ó, numa vasilha que tem biquinho, porque daí fica muito fácil para poder derramar o chocolate aqui, tá? Ó, dá umas batidinhas para tirar a bolha. Então, aqui as bolinhas de ar que ficam no chocolate, bate assim, ó, para que saiam todas, tá? Ó. Feito isso, a gente vai vir com a capinha de silicone, né? E vamos vir também com a outra parte, para a gente poder apertar e o ovo se formar, tá? Ó, o chocolate ele vai se espalhando, vira de ponta cabeça e vai deixando o chocolate moldando aqui, ó, na forma. Já mostro de pertinho para vocês, é super fácil, não tem segredo, tá? Ó. Pois o chocolate até a medida, o legal é que não, não perde nada de chocolate, viu, gente? Ó. Vai moldando até o chocolate descer na forma, super fácil. Ele mesmo já vai se encaixando aqui, ó, e olha só como que fica. Super fácil. E agora a gente vai levar na geladeira e vai deixar com que essa casquinha, ela gele, até ficar bem opaco aqui em cima, tá? Ficou opaco, é sinal de que já está bem geladinha, a casquinha vai soltar com muita facilidade, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, vou levar lá na minha geladeira. Bom, pessoal, então enquanto vai gelando lá a casquinha, eu vou fazer aqui também umas trufas. E a forminha da trufa é a mesma coisa lá do ovo de páscoa, da casquinha do ovo, tá? Então, ela vem assim, tem a proteçãozinha de silicone e depois a outra forminha que encaixa. E assim, a gente consegue fazer a casquinha da trufa tudo de uma vez também, tá? Então, é super fácil, não tem segredo, derreteu o chocolate. A forminha de baixo também tem uma marquinha. Aqui, ó, uma marquinha que vai indicar pra você até onde você tem que colocar o chocolate pra dar certinho, tá? É a mesma coisa lá da casquinha do ovo. Ah, Yara, mas eu não sei fazer a temperagem do chocolate. Gente, hoje em dia, no mercado, tem várias marcas de chocolate que são fracionados e que não precisa fazer a temperagem, tá? Então, dá pra fazer assim. E chocolate de ótima qualidade, por sinal. E super fica em conta, viu? Super compensa, principalmente pra quem tem criança em casa. E precisa dar bastante ovo de páscoa, né? Então, super compensa, tá? Pode ser que aconteça de passar um pouquinho, gente, e ficar uma casquinha do lado, mas não tem problema. Porque depois você vai tirar aquela casquinha e vai reaproveitar, tá? Você vai colocar no potinho e vai derreter novamente, tá? Então, não tem problema de ficar aquelas rebarbinhas, tá? Colocou até a marquinha. Agora, a gente vem com a forminha de silicone. Coloca em cima. E vem com a outra forminha e molda. Olha que fácil e que rápido, gente. Pronto, ó. A casquinha da trufa já tá prontinha. É só levar na geladeira e esperar gelar. Depois, a gente vai rechear aqui. Você pode rechear do que você quiser. Eu vou rechear de doce de leite e também de Nutella. Hum, maravilhoso esse recheio, né? Mas você pode fazer o recheio que quiser. Pode fazer de brigadeiro, de beijinho. Enfim, gente. Usem a criatividade de vocês pra rechear aqui as trufas que fica maravilhoso, tá? Então, virei de ponta cabeça. Vou levar lá no meu freezer pra gelar. Quando tiver geladinho, a casquinha do ovo e também aqui da trufa. Eu volto. Pronto, pessoal. Já deu tempo de gelar a nossa trufa. Então, agora eu tiro aqui, ó. A proteção de silicone. Ela desgruda assim, ó. Bem fácil. Já mostro pra vocês, ó. Ela desgruda. Então, eu vou fazer isso com todas elas. E agora a gente já vai começar, então, a rechear, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou rechear de Nutella e também de doce de leite. E o doce de leite eu já compro assim, ó. Em bisnagas, tá? Que daí fica mais fácil pra gente poder aplicar aqui, né? Mas você pode fazer aí um doce de leite também. Cozinhando a latinha, né? De leite condensado. Também dá super certo, tá? Olha só. Agora a gente vai vir, então, com o recheio. Esse eu vou fazer de doce de leite. E agora a gente vai vir, dá uma batidinha assim, ó. Só pro doce de leite dar uma sentadinha, ó. Se precisar, passa a colher, ó. Tem segredo, gente. É serviço de paciência, tá? E agora a gente vai vir, então, com o chocolate. E vai completar aqui as trufas. Pra fechar ela. Você pode fazer essa trufa. Pra vender. Super compensa, viu, gente? Pronto, ó. Recheou. Recheou. Volta na geladeira, até que essa partinha aqui, ela já fique bem firme. Depois, já vai estar prontinha a sua trufa. Essa aqui agora, eu vou rechear com a Nutella. Olha lá. E aí E aí E aí Vamos lá. Vê se tem como ficar ruim, né gente? É sem chance, né? Olha só que delícia. E aí aqui a gente vai vir dar uma batidinha pra dar uma sentadinha e vamos cobrir novamente com o chocolate. Pra fechar aqui a nossa trufa. Muito fácil, muito prático, sem muita sujeira. É bem bacana de fazer, viu? Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Pronto. Cobriu, vamos levar na geladeira até gelar. Então a gente já fez o de doce de leite e também a trufa de Nutella. Pronto, pessoal. Já gelou também a casca do ovo. Tá, agora a gente tira aqui. É legal que se você for fazer pra vender, você coloque uma luva. Porque senão quando você pegar na casca do ovo, vai ficar marcado a sua mão. Então coloca a luva, tá? Eu aqui estou fazendo pra casa mesmo, tá? Então, mesmo que se ficasse marcado, não tinha muita importância. Olha só, pessoal, como fica linda a casquinha. E aí, a gente vai vir com um papel manteiga e vai soltar a casca aqui, ó. Tá? Isso, se você não for fazer, vou curar ela aqui. Um ovo recheado. Mais pra mostrar pra vocês, ó. Olha só como fica lindo. Brilhante, ó. Então é super fácil, pessoal. Super fácil de fazer, tá? Não tem segredo mesmo. Mas, eu aqui, como eu vou rechear essa casca, então eu volto ela aqui pra embalagem. E agora a gente vai rechear, tá? E aí, pra passar, é só pegar aqui, ó. Um fundinho assim de Nutella. Eu não vou rechear a borde inteira. Eu vou rechear assim, ó. Só o fundinho mesmo. E depois a gente vai tampar com chocolate. E aí fica aquela bordinha. Aquele fundinho recheado. Só passa assim, tá? As laterais, não. E agora vem com um pouquinho de chocolate pra gente poder tampar aqui a Nutella. Aí pega o chocolate, vai espalhando. E tampa aqui a nossa Nutella, ó. Já mostro pra vocês. Pronto. Olha só como que fica. Agora a gente volta na geladeira pra gelar essa partinha aqui. Pronto, pessoal. A casquinha já gelou. Eu tenho aqui o papel chumbo. Esse papel chumbo, nessas lojas que vendem chocolate, coisas de festa, você vai encontrar super fácil, tá? Então, uma folha dá pra embrulhar dois ovos de 500 gramas, tá? Então, ó. Eu já cortei aqui o meu papel chumbo. E aí eu faço assim, ó. Viro o ovo na folha do papel manteiga que vem junto com o papel chumbo. Viro ele aqui, ó. Ele vai cair. Eu não coloco a mão aqui no ovo, na casquinha, tá, pessoal? Não coloco. E se for colocar, coloque uma luva. E aí agora eu embrulho. Coloco assim, ó. E embrulho. Ele não vai ficar marcado de mão. Com o papel eu viro. E vou colocando assim essas bordinhas pra dentro, ó. Então, você não tem contato praticamente de mão ali, né? No ovo. Então, essa parte do ovo já está prontinha. Depois eu mostro pra vocês, mais ou menos, como é que eu vou embrulhar, tá? Então, tá assim, ó. Agora, a gente deixa, então. Como tá muito calor aqui, gente, eu vou conservar esses ovos aqui dentro da geladeira porque tá muito quente de verdade. Então, ó. Aqui já tá pronto. É isso que eu vou fazer com todas as partes dos ovos, tá? Bora lá. Bom, desgrudou, né? Tirou da embalagem? Eu já encontro a embalagem assim, ó. Prontinha pra embalar as trufas, tá? Nessas casas também. que vêm de coisas de festa. Então, virou aqui, virou aqui. Essa embalagem é aquela, tipo, papel de bala, sabe? E aí, ó. Embala e fica assim. A trufinha já embalada. Então, é isso que eu vou fazer com todas as trufas e já volto com vocês. O nosso ovo já gelou e ele ficou assim, então, ó. Eu deixo ele embrulhadinho. E agora, pessoal, a gente tanto pode colocar bombons aqui dentro como também a trufa. Eu vou colocar bombons, tá? Então, é só colocar o bombom. Vim com a outra tampa. Fechar. Eu gosto aqui na lateral de passar um durex pra ficar bem presinho, tá? Ó. Põe o durex. E assim vai evitar que o ovo abra. Venho com o durex. Coloco aqui na metade. Fecho bem. E o nosso ovo tá pronto, gente. E aí, a gente compra essas bandejinhas, assim, ó. Pro ovo ficar de pezinho. Eu tenho aqui também uma folha de papel celofane, ó. Que tá aqui. Eu coloco bem no meio e aí, levanto uma ponta e vou meio que dando uma franzida aqui no papel celofane, ó. É super fácil, gente. E essa é a parte mais gostosa, né? De enfeitar o ovo. Quando eu encontro, eu compro aqueles papel celofane tudo enfeitadinho também, mas dessa vez eu não encontrei, tá? E aí, aqui, vem com uma fitinha pra poder amarrar. Eu já tenho aqui em casa também os selinhos, né? de Feliz Páscoa que eu já compro, né? Então, eu sempre tenho esse tipo de coisa em casa, tá? Como eu faço todo ano, né? Coloco o selinho. Aqui, a gente dá uma encrespadinha, né? Ó. e fica assim, então, o nosso ovo de Páscoa. Aqui, pessoal, também tem uma ideia pra vocês darem trufas de presente. Eu tenho aqui, ó, uma cesta com uma sacola de celofane. você pode colocar as trufas assim, ó, na cesta e ao invés de você dar o ovo de Páscoa, você dá a trufa. Olha só que ideia legal também. Pode ser uma cestinha menor, dependendo, né, do tamanho aí da família. Olha só que ideia bacana também de você dar uma cestinha assim, ó, cheinha de trufa. E depois, se você quiser, você pode colocar no papel celofane também, amarrada, um laço. Fica super bacana, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou terminar de embrulhar todos os meus ovos e volto com vocês só pra mostrar como é que ficou. Pronto, pessoal, ficaram assim, então. os meus ovos de Páscoa, as trufas. Eu arrumei aqui então na cestinha, ó. Fiz uma frescurinha ali com o papel celofane. Olha o tanto de trufa que deu, gente. Aqui foram exatos dois quilos de chocolate, tá? Olha só como fica lindo, né? super fácil de fazer. Eu não levei nem meio dia fazendo isso, gente. E a economia que eu já tive aqui já vale super a pena, viu? A gente fazer em casa, né? E aí vocês vão me falar, né? A Yara, mas eu queria saber muito sobre a temperagem do chocolate. Pessoal, eu já gravei um vídeo mostrando como eu faço a temperagem do chocolate, tá? Então, eu vou deixar linkadinho aqui em cima pra vocês. e se vocês quiserem saber, clica lá, vai lá assistir o vídeo, porque é super fácil também, tá? Ou, se vocês preferirem, usem o chocolate fracionado, que também é muito gostoso, tem ótimas qualidades aí, várias marcas com chocolate delicioso, tá bom? Que é super fácil, não precisa temperar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de como eu faço aqui os ovos de Páscoa pra minha família e também as trufas recheadas. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! 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 Tchau!